Meus amigos, alguma surpresa com o placar de ontem? Pra mim não. Mas eu não gostei. Não mesmo. Era pro Flamengo que tem metido 5, 6, 20, 30, 40, 80 a 0. 35 mil a 0. 2 mil a 94 mil a 0. 4 a 0 foi barato. Esse jogo provou novamente o seguinte. Vocês não entendem absolutamente nada de futebol. Nada. Mas eu sim. Por isso que eu fiz nesse canal. Eu olhava os outros canais e dizia. Bom, se basta falar um monte de besteira, me sinto apto para tal. Já falo besteira diariamente de graça, vou tentar ganhar uma graninha com isso aí. Ai, mano do Domenech ir embora. Temos que contratar o Miguel Anjo Ramirez. Ai, Miguel Anjo Ramirez. Ai, o Miguel Anjo Ramirez. E assim nasceu o canal. Não pra ser diferente, mas pra ser igual todos os outros. Ligar a câmera e falar besteira. Cadê a galera que ficava desbravejando aí? Ai, mano do Domenech ir embora. E contrata imediatamente Miguel Anjo Ramirez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Manda ir embora. Deve estar agora no mesmo lugar de quem criticou o meu menino maravilhoso Lincoln. Todos escondidos no Vale da Vergonha. Ainda bem que eu nunca critiquei. Tá doido. Criticar um menino desse maravilhoso. Vai começar a melhor análise da internet brasileira. Mas antes. A World Football não renovou o contrato. Como é que eu vou ficar agora no canalzinho do World Football? Já tinha virado uma marca registrada no canal World Football. Aí eles se renovaram. Pô, aí é sacanagem. A melhor análise não vai ser mais a mesma. Volta o World Football. Volta. Por outro lado, olha essa camisa maravilhosa, gente. Da World's Artilheiro. Olha só. Vou botar o link na descrição. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa. Ontem eu estava com duas cabeças e disse para alguns amigos. Tá tranquilo. Nada que o gol do Lincoln não resolva. Flamengo vai atropelar. Sabe qual foi a resposta? Caraca, o rei tá mal mesmo. Debocharam de mim. A partir do momento que optaram por isso, escolheram o caminho sem volta. Igual o time mequetrefe do Equador com o nome de Suquinho. Querendo debochar apenas do atual campeão da Libertadores, brasileiro e da Recopa em cima deles. Ei, você criticou o Lincoln. Eu? Você não tem como provar nada, rapaz. Se você encontrar alguma coisa minha aí falando do menino Lincoln maravilhoso, é fake news. Jamais criticaria um menino tão talentoso. Uma besta enjaulada. Criticou sim, eu lembro muito bem. Você tá maluco, rapaz. O Lincoln sempre foi meu ídolo. E eu posso provar. Ó, ó. Aqui, ó. Sempre foi tatuado aqui, ó. Aí, ó. Presta atenção, rapaz. Você tem isso aqui? Eu tenho a tatuagem marcada. Lincoln forever. Ídolo, ele vai ter um coraçãozinho. Presta atenção, rapaz. Sou modinho que nem vocês não. Nessa casa aqui servimos a esse menino aqui, ó. Ó. Forever. Lincoln forever. E digo mais, quando o Gabigol se machucou eu só fiquei tranquilo porque eu vi o Lincoln em campo. Se o Lincoln está triste, eu também estou triste. Se o Lincoln está feliz, eu também estou feliz. Se o Lincoln está rico, eu continuo pobre, mas feliz porque o Lincoln está rico. Vocês deveriam se vergonhar por ter criticado esse menino. Alô, Marcos Brás. Você não venda esse menino pro City. Depois de ontem nós temos a obrigação de aumentar a multa dele. Impressionante como o time em dois jogos cresceu absurdamente. Os meninos chegaram com o pé na porta. Chegaram esfomeados pro recreio. Os meninos ontem que eram reentos. Hoje estamos discutindo se merece a titularidade. O Neneca pra mim já é o segundo goleiro. O Ramon pra mim reserva o Felipe Luiz com os pés nas costas. O passo que ele deu pro Arrascaeta que sobrou pro Bruno Henrique foi uma... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que tatuar o Ramon aqui também. Vou ter que tatuar. Vou tatuar agora, meu irmão. Comer comigo não tem essa não, ó. Rá. Rá. Bom. E um coraçãozinho pra ele ficar feliz, ó. É nóis, Ramon. Tá tatuado no meu corpo, seu gostoso. Eu sempre disse, lateral tem que saber marcar e atacar. Natanho Noga pode botar tranquilamente o lugar do Léo Pereira com o Jave Henrique. Olha, tô falando sem brincadeira, hein. Pera aí que vou tatuar Natan. Natan também. Eu amo esse garoto Natan. Na. Na. Tan. E Noga, né? Noga. Noga. Noga forever. Tatuaram aqui também, ó. Natan e Noga. Maravilhosos eles, gente. Eu amo esses meninos. Que segurança, gente. Várias antecipações perfeitas. Esses meninos olham pro Lincoln e dizem. Queremos ser como ele. E tá aí a importância do craque no elenco. O Mateuzinho, outro que entrou muito bem. O passe que ele deu pro Lincoln, meu amigo. O passe açucarado. Que, 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 que tapa do Lincoln, meu amigo. Ó, forever. Lincoln, forever. Que tapa, meu irmão. Agora vamos falar do jogo. O plano de jogo do time pra essa partida foi igual da última. Evitar fazer a pressão na cena de bola. Era tudo que o Suquinho queria. O Flamengo, o que que fez? Recuou as linhas, ficou mais compacto e esperou os momentos certos. Eu lembro bastante bem a minha memória fantástica pra alimentar rancor. Eu não lembro o que eu comia ainda pouco. Mas pra alimentar o rancor, ah, eu lembro de coisa de 30 anos atrás. Contra o Atlético de Minas Gerais, que perdemos com gol contra do Felipe Luiz, o narrador e o comentarista disseram. O Sampaoli armou uma Arapuca contra o Flamengo. Depois desse jogo, tomara que eles tenham aprendido o que é uma Arapuca. O conceito de Arapuca foi atualizado com sucesso. E foi exatamente o que o Flamengo fez ontem. Eu só queria lembrar um vídeo que eu fiz, quando eu falei desse suquinho azedo. Enquanto muitos colocavam esse time qualquer como UAU! Que time espetacular! Uma máquina! Oh, Miguel Anjo Ramírez! UAU! Assiste rapidinho esse vídeo aqui, peraí. A nossa retomada na Libertadores começa amanhã contra o time com o nome de Suco. E o pessoal tá fazendo muita way em cima dessa equipe aí. Só lembrar que empatamos em 2x2 lá na casa deles e vencemos o Juana Cana por 3x0 com o jogador a menos. O varão deu uma voadora no maluco, lembra disso? COPA! Fomos campeões da Recopa. O maior complicador disso tudo, gente, é a altitude. É tipo o Atlético Paranaense, famoso Ituano no Sul. Sem o tapetinho eu não consigo. E com o pessoal de lá, é sem altitude eu não consigo. Agora eu te pergunto, quem mais falou isso? Quem mais falou isso? Hoje sabemos por que perdemos daquela fórmula no Equador. Porque não jogamos nada. Sim, é verdade. Porque teve jogador que jogou muito mal. Sim, também é verdade. Agora, junte isso tudo e acrescente a altitude. Sem isso, eles não conseguem. Simples assim. Vou ficar em silêncio agora um pouquinho pra você aí nos comentários escrever. Ei, você tinha razão de novo! Aproveita esse momento e deixa o like aí, tá? Ai, ai. Eu espero, pode ir lá comentar. Ai, ai, ai. Que coisa, né? Comentou já? Ah, que ótimo! Podemos continuar. Aproveitando a deixa, o canal agora tem clube do membro. Temos grupo do WhatsApp exclusivo, um monte de coisa legal. Lá tem regras específicas do tipo, proibido falar do menino Lincoln. E todo mundo que é do grupo tem que fazer a tatuagem. Lincoln e Bruno. Aí eu sou obrigado a ler e ouvir. Tem que botar o Jordi Guerreiro no lugar do Domenech. Ai, Deus do céu, vocês não aprendem nunca! Não aprendem nunca! Eu vou jogar esse copo em você! Eu vou jogar! Que cabeça de vocês! Alguém acha, alguém tem... Alguém em sã consciência acha que o Domenech tá com a bunda no sofá, vendo Netflix sem fazer nada. Essas duas partidas não teve apenas o dedo do Domenech, teve a mão inteira. Agora nós sabemos que temos dois catalojos maravilhosos. Temos o Domenech Torran e temos o Jordi Guerreiro. Para de ser do contra! O Flamengo tá embalando e você aí querendo encher o saco. Por isso nós vamos perder o menino Lincoln, porque ele não aguenta mais vocês. Ele vai pro time europeu jogar pra cacete e daqui a cinco anos vocês vão ficar... Ai, o Límpico é criado do Flamengo! Esse é o Flamengo mesmo! Eu tava falando da Arapuca, né? Pior que eu fiquei tão emocionado que acabei mudando de assunto. O Flamengo trabalhou de maneira perfeita, esperou o momento certo e pimba! Gol! A ideia do Del Valle é puxar o time adversário pro seu campo de defesa. O que que eles fazem? Isso aqui é a zaga, né? Aí eles chamam o time adversário. Ah, aqui, beleza, eita, aí, beleza, beleza. Aí eles... O que que acontece? Eles quebram essa linha aqui, ó. Fica um vazio. E eles passam pro ataque em velocidade, meus amigos. Com o time adversário todo aberto. Quando começou a partida, eu vi aquele toquei pro lado. Volta pro goleiro. Goleiro toca pra um zagueiro. E volta pro goleiro. Aposto que você pensou. Por que o Flamengo não faz pressão na cena de bola? Avança as linhas. Você pensou isso, pode confessar. Isso te deu até certa agonia. Sabe o que isso significa? Por isso que eles são profissionais do futebol e você não. Você é um corneteiro. Eu desde o início já saquei qual era a parada, meu irmão. Eu falei assim, eles toquei... Ah, meu irmão, os caras são... Rapá, os caras tão de bobeira não, meu irmão. Eu tô encantado com esses catalões maravilhosos. Sábado eu fiz um trabalho e me falaram. Você parece o Domenech. Agora eu quero ficar no melhor estilo catalão maravilhoso. Que eu já me liguei no visual deles. Barriga de peixe de vala, a bermuda, camisa irada e aquele óculos invocado. Isso é estilo, meus amigos. É disso que eu tô falando, rapá. Olha, tô tão apaixonado por esses catalões maravilhosos que vem até a tatuagem. Tá aqui, ó. Ó. Catalão maravilhoso. Agora tem que botar... Corrige aqui, por favor. Tem que botar catalões. Escrevi errado. Você escreveu... Catalões. Isso. Lões. Maravilhosos. Maravilhosos? Agora sim, meu irmão. Agora eu tô tatuado, meu irmão. Agora eu sou torcedor. Brabo. Ah, monstro! Precisamos falar do Arrascaeta. Desde a última partida chamou responsabilidade. E vem jogando absurdamente, meu amigo. O tapa que ele deu no gol do Bruno Henrique foi algo absurdo. Parabéns, Arrasca. Padrão líquido de qualidade. Vou botar Arrasca também. Arrasca. Arrasca. Você jogou tanto que eu vou te chamar de catalão maravilhoso. O Gerson jogou demais, gente. O Gerson jogou demais. Vá, pô. Tá tatuado e também o Gerson também. E ídolo. Ídolo. O mapa de calor será do menino Lincoln. Óbvio. Tem que ser do menino Lincoln que inclusive deveria receber o prêmio de melhor da partida. Mapa de calor. O mapa de calor vai ser desse maravilhoso que eu nunca critiquei. Tanto que eu tenho uma tatuagem dele no meu braço. Lincoln forever. Lincoln eterno. Bota o mapa de calor nesse maravilhoso aí. Olha só. Olha só. Como é que vocês têm coragem de criticar o menino como esse? Uma beijo enjalada, gente. Ó, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de maravilhoso, Silico. Parabéns, menino Lincoln. Jogou um absurdo. E cadê a galerinha que achou que podia nos zoar depois daquela partida? Estamos classificados novamente. As pessoas precisam se colocar em seus devidos lugares. Não adianta time irrelevante querer rivalizar com o time grande. Fica feio. Pegar mal. É descabido. Ai, o dobro tem que sair e tem que ir atrás do Michelangelo de Ramírez pra ontem. Chame o Renato Gaúcho. Chame o Thiago Nunes. Vocês manjam muito de futebol, hein? Ó, esses catalões não entendem nada de futebol. Claro, vocês que entendem. Respeita, meu catalão maravilhoso. Meus catalões. Mas eu falo sem rancor nenhum, gente. Mas amanhã, quando eu tropelarmos todo mundo novamente, eu estarei aqui pra jogar tudo isso na sua cara. Eu não deixo ninguém esquecer, não, entendeu? Não vou deixar ninguém esquecer, não. Não pode admitir que critiquem meus catalões maravilhosos. Nem meu menino Lincoln. Ó, por que aqui não tem nada tatuado? Por que que eu vou tatuar aqui? Escreve aqui. Lincoln, eu te amo. Como é que você erra o nome do Lincoln? L, N, Lincoln, eu te amo embaixo. Ah, não, é a Malteca? Te amo? Te amo. E o coraçãozinho? Cabe sim, sempre cabe. Agora sim. É isso, pessoal. Aproveita e vê esse momento. Porque ontem foi o divisor de águas. Porque domingo começou a nossa virada. Ano passado foi isso, né? Outra Meleque jogamos com o Botafogo. Depois o Meleque foi o divisor de águas. Ó, jogamos com o Palmeiras. E ontem foi nosso divisor de águas. Pode escrever. Lembrando que amanhã no meu wish eu vou lançar outra análise. Siga o meu de outras redes aí. E eu mando muitos nudes lá. Tem muito visual catalão maravilhoso. É isso, beleza? Beijo pra vocês. Mua!